Prefeitura aproveita período chuvoso para plantar mais árvores. A Prefeitura de Araripina, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, plantou na manhã desta sexta-feira, dia 21, 500 espécies de plantas nativas nas principais ruas e avenidas da cidade, a exemplo da Avenida Antônio de Barros Muniz, que recebeu oitis e ipês, que ajudarão a compor uma nova paisagem nos próximos meses. Foram mais de mil mudas distribuídas só nesta semana, com um único objetivo, recompor juntamente com a população o cenário devastado pelo forte período de estiagem que assolou a nossa região nos últimos anos. Agora, com as chuvas voltando a cair em Araripina, a Prefeitura espera continuar o projeto de revitalização das praças, ruas e avenidas, criando um ambiente mais verde para a população. Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo! Araripina, unidos por um novo tempo! Prefeitura de Araripina, unidos por um novo tempo!